Um incêndio de grandes proporções destruiu galpões próximos ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Os detalhes agora com o Vitor Hugo Salinas. As chamas começaram por volta de sete da noite. Os moradores relataram ao corpo de bombeiros que um grupo de garotos estava correndo atrás de um balão que caiu sobre o galpão, utilizado para armazenar diversos itens, a maioria de plástico. O fogo se espalhou rapidamente e podia ser visto de longe. Eles estavam pegando fogo no parqueirão inteiro. Como o local fica perto do aeroporto de Guarulhos, bombeiros da cidade e da capital foram mobilizados. O trabalho durou horas. Apesar do fogo intenso e da fumaça, a operação no aeroporto não chegou a ser afetada. A Cátia Simone mora na região faz mais de 50 anos. Ela foi uma das primeiras a perceber o incêndio. Aí começou aquela fumaça, una preta, horrível. Aí começou isso aí, as pessoas da casa, que é do muro, porque tinha botijão de gás, aí as pessoas ficaram apavoradas. O fogo se alastrou por uma área de quase 4 mil metros quadrados e levou praticamente três horas para ser controlado. Uma grande operação conjunta entre o corpo de bombeiros, a polícia militar e a defesa civil, que teve de interditar mais de 20 casas para a segurança dos moradores. Mais de 90 homens do corpo de bombeiros trabalharam para conter as chamas. Foram usadas 29 viaturas da unidade que cercaram todo o quarteirão. O fogo atingiu uma área de 3.750 metros quadrados. Havia cinco caminhões no local, quatro deles ficaram totalmente destruídos. Segundo o tenente Nilo André Lemos, responsável pela operação, não houve feridos. A gente teve somente uma vítima atendida pelo corpo de bombeiros, que foi uma moradora de uma residência no entorno, que inalou fumaça, porém após avaliação médica, foi dispensada, não quis ir ao hospital e já foi liberada do atendimento. O tenente André Lemos ainda fez um alerta. A prática criminosa de soltura de balões representa um perigo iminente. A soltura do balão é crime, tipificado na lei de crimes ambientais. E caso se confirme como o fato causador desse incêndio, a gente tem mais um exemplo do quão trágico isso aí pode se tornar para toda a comunidade, para a empresa no entorno e para todos os moradores. Obrigado. Obrigado.